Boa tarde fiel chegamos com muita novidade bom muita novidade quente muita novidade mesmo é como né nós soltamos em primeira mão do sábado pro domingo em uma live que o nome que o Corinthians trabalhava era o Vitor Pereira né até então ninguém tinha falado na imprensa na internet ninguém recebemos uma informação com exclusividade que o nome poderia ser o Vitor Pereira que eles trabalhava sobre esse nome e a negociação estava caminhando muito bem conseguimos apurar mais informações ontem e vou trazer hoje para vocês não só as informações com um pouco do trabalho do Vitor Pereira tá ok e pessoas de fora do país também já falando em Vitor Pereira no Corinthians tá um treinador de português de cinquenta e três anos que eu venho depois né daqui da na nossa vinheta trazer tudo para vocês enquanto roda a vinheta faz o seguinte você você que é corinthiano vai lá clica no se inscrever-se todos e notificações do sininho esse vídeo é para falar das informações detalhadas sobre o Vitor Pereira à tarde vou trazer mais sobre o treinador sobre o trabalho sobre características e à noite informações atualizadas quem sabe né a coisa anda melhor ainda mas as informações que eu tenho vocês vão gostar tá ok enquanto roda a vinheta se inscreva no canal beleza voltamos em 30 segundos é rapidinho é o tempo de você se inscrever no canal e você se inscrever no canal e e aí 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 é isso aí e o corinthians não é brincadeira bora lá fiel é o seguinte Vitor Pereira 53 anos português campeão português pelo porto bicampeão português né teve um campeonato que ele ganhou em Víctor e perdeu só uma partida foi campeão na Turquia campeão na China né passou pelo futebol alemão não foi tão feliz mas passou pelo futebol alemão e assim é um treinador já rodado tá ok é gosta de fazer gols já vou adiantando a vocês é um treinador fez um ele que é o segundo fez segundo ele que é o terceiro fez o terceiro ele que é o quarto ele não gosta de comodismo tipo ah fez um dois a zero tira o pé não não tem esse papo com ele jogador que se esconde em campo não joga e jogador que não corre que não não produz aquilo que ele espera não faz a sua parte também não joga e seja que dá uma dura xingar um jogador mesmo seja um medalhão ele xinga e põe no banco é um pouco do Vitor Pereira que eu já tô trazendo a vocês tá ele tem ânsia por vitória gosta de fazer gols tá ok mas vamos falar então da negociação Vitor Pereira o nome surgiu aqui pra nós no sábado é eu recebi uma informação aos 23 e 42 tá ok eu tava acabando de entrar na live e eu falei olha gente pintou uma informação aqui é alguns canais já já haviam dito né que as negociações estavam adiantadas com com um estrangeiro e eu falei que sim também recebi essa informação só pessoas soltando primeiro então né crédito deles é e e logo depois dentro do Coríntios falava muito em Elder Hellman até durante o dia como técnico nacional tá ok e eu até falei gente olha o Coríntios é uma montanha russa você nunca sabe que ponto que tá coisa virou cortina de fumaça né é uma forma de nos deixar sem informação mas aí um amigo meu né é uma fonte segura conhece bem as pessoas fora do país eles foram marcando o seguinte então eu vou te dar um nome é primeiro ele me falou assim é um português tá pode falar que é um português e ele vai treinar o Corinthians daqui a pouco eu te ligo passou cinco minutos e mandou mensagem olha eu te falei que era o português né e deu risada brincou comigo e falou olha o nome é o Vitor Pereira o Corinthians trabalha muito a negociação está muito bem caminhando pra que venha fechar com o treinador domingo né a notícia começou a rolar à tarde no domingo à tarde começou a rolar as notícias é inclusive esse esse jornalista português bem né que conhece muito bem de futebol europeu traz coloca isso aqui no Twitter ontem no pós-jogo tá tinha 30 minutos que ele colocou isso no pós-jogo no pós-jogo havia 30 minutos que ele havia postado isso no Twitter dá uma olhada Vitor Pereira será o próximo treinador do Corinthians acordo praticamente fechado hoje à tarde bom aí o que aconteceu é esse meu amigo me ligou falou Marcão foi a coisa tá é vou dizer fechada né e está por detalhes quais são os detalhes vamos chegar lá aí à noite eu conversei com o meu amigo de Boston Rafael Rafael mandou um áudio inclusive vocês ouviram e ele falou Marcão o seguinte um empresário de um de um jogador do elenco do Corinthians falou o seguinte que o treinador é é é um treinador português que vai treinar o time esse treinador já foi os jogadores já sabem foi batido um papo com os jogadores mais experientes do elenco inclusive os que jogaram fora do país o nome foi aprovado em unanimidade as pessoas os jogadores gostaram da ideia é é ver a metodologia de trabalho na vontade de vencer desse treinador uma coisa muito legal e beleza ficou nisso tal vai ser um português mesmo e a gente falando do Vitor Pereira e o Rafael depois me ligou falando que é o seguinte esse empresário desse jogador falou foi confirmou pra ele olha é o Vitor Pereira então quem te deu informação é isso mesmo é o Vitor Pereira ele vai ser o treinador do Corinthians o empresário de um jogador agora vamos aos detalhes da negociação primeiro Vitor Pereira ele é agenciado por queijo do Abichian e Juliano Bertolucci ambos tem extremo acesso ao Parque São Jorge então já começa a se ver a a facilidade de se negociar com o treinador em relação ao Corinthians segundo ele gostou da ideia de trabalhar no Brasil tá e vê no Corinthians um grande potencial isso esportivamente falando tá terceiro ponto o que falta definir o que está aí atrapalhando e a diretoria não vai vai sempre negar o que falta definir detalhes em relação a comissão técnica do Vitor Pereira são os detalhes que estão precisando ser ajustados né em relação ao Corinthians e o treinador as conversas continuam rolando tá estão caminhando muito bem eu não tenho ainda a informação dos valores que foram colocados na mesa isso eu não tenho ainda mas terei tá o Vitor deve tem tudo para ser o novo técnico do Corinthians né me deram falou assim pode cravar eu cara eu eu confio muito em quem me deu informação tá porém do outro lado tem o Roberto de Andrade e é uma montanha russa de emoções né então vamos tomar cuidado mas eu digo a vocês que mais de 90% que o Vitor Pereira será técnico do Corinthians tá provavelmente um contrato entre 2 e 3 anos a ideia é que seja até 31 de dezembro de 23 que é quando encerra o contrato do Duílio tá mas pode sim de repente se fazer um contrato de 3 anos mas a tendência é que seja de 2 tá temporada 22 e temporada 23 tá o português tem 53 anos já passou para o Fernebache 1860 já treinou é olimpiacos o porto tá o xangai né então assim ele já foi campeão chinês já foi campeão turco já foi campeão português ah marcamos na China não é referência mas peraí nós vamos buscar os brasileiros estavam na China gente então não é referência Paulinho tava onde Moscou Renato Augusto tava onde em Barcelona o Roger Guedes tava onde em Londres então gente vamos ter um pouco de coerência né o Bel Braga chegou aqui e não tinha ganho título nenhum cara ó tomo verde ele tá voando o JJ só via ganho título português e era o primeiro mundo da lista pra todos inclusive pra mim né então vamos ter um pouquinho de calma vamos deixar o cara chegar pra trabalhar as informações que eu tenho dele que ele gosta de uma equipe ofensiva que trabalha a bola que roda muita bola ele predomina ter a bola nos pés só que é no que eu disse fez um a zero ele não tira o pé do acelerador ele busca o segundo se tiver o segundo ele quer o terceiro gol ele sempre quer mais nunca tá bom se ele tiver que brigar xingar o medalhão seja quem for e colocar no banco ele vai pôr no banco não tem conversa com ele tá isso é muito importante né é um treinador que gosta de vitória isso é muito importante nesse momento volto a dizer Victor Pereira muito próximo do Corinthians é trouxemos isso aqui do sábado pro domingo de domingo à tarde à noite viralizou hoje então está em todos os canais né é mas eu vou dizer pra você está por detalhes eu tô conversando com algumas pessoas que estão próximas ao negócio e assim que a coisa falta só definir esses detalhes alguns detalhes aí a coisa tiver ok vocês podem ter certeza que vocês saberão em primeira mão é você vai gravar já marcam não faltam detalhes né e às vezes por detalhes algumas coisas acabam não acontecendo né por isso que a diretoria do Corinthians está trancada a sete chaves para não não ter é decepção ou qualquer tipo de outra coisa tá ok mas o Victor está muito perto deve ser sim o novo treinador do Corinthians tá ok tem tudo para ser não estou cravando ainda mas deve o que deve estar acontecendo nos próximos dias eu creio que até terça-feira mais tardar quarta-feira nós já tenhamos aí é alguma definição tá ok e o Corinthians vai ficar muito forte já tem um bom time e agora terá um treinador que pode realmente fazer toda a diferença e levar o timão aonde ele merece estar disputando títulos tá ok os times o Victor Pereira tem transição de bola tem toque de bola é um time em alguns momentos ele pode jogar no 4-3-3 tá dependendo dos jogos e ele treina muito isso jogar com três zagueiros só 3-4-3 jogar com quatro homens no meio campo três homens atrás e três homens na frente buscando sempre jogadas pelas laterais abrindo o adversário tá ok ele não vê problemas em treinar um 3-5-2 por exemplo tá os times deles são treinados em duas três variações táticas tá pra que o jogo pra que cada partida é ele possa se for o caso mudar taticamente o time e os jogadores não sentirem tá ou fazer uma mudança no meio de uma partida isso é uma coisa que nós sempre cobramos né dos seus antecessores variação tática triangulação posse de bola profundidade busca pelo gol né não buscar um azar em voltar e ficar achar que tá bom não vamos buscar a vitória e isso o Vitor Pereira tem tá então um pouco mais sobre o treinador português seja bem-vindo Vitor Pereira tomara que nós possamos falar seja bem-vindo mas volta a dizer Corinthians está muito perto no desfecho no desfecho os detalhes é inclusive o Jova né Jova que ele fala muito sobre futebol sul-americano ele colocou no canal dele inclusive cara eu não tenho problema nem falar do canal dos outros agentes deixa eu pegar aqui pegar o nome dele ele é muito ele tem muitas informações sobre o futebol sul-americano eu achei muito legal é quando ele coloca algumas informações é desculpa gente peraí deixa eu só pegar aqui o o eu quero mostrar pra vocês é você que tem rena informal e som boa é Jova Novales tá ele tem quase 100 mil inscritos e ele fala muito bem do trabalho do Vitor Pereira tá então é isso aí e as informações vão chegando e nós vamos estar passando pra vocês o que nós recebemos no sábado pro domingo seria um treinador português e logo depois o nome do Vitor Pereira o que eu recebi no domingo durante o dia conversas estão indo muito bem e no final do dia tá o treinador gosta da ideia gosta da proposta ele é agenciado pelo que ajuda a bichinha e Juliano Bertolucci as coisas estão muito bem e aí a noite eu recebi durante a live inclusive tá de ontem que estava por detalhes esses detalhes seriam a comissão técnica que o treinador já tava dando ok aí o o o esse jornalista português solta essa informação que Vitor Pereira vai ser o próximo treinador de Corinthians acordo praticamente fechado na tarde de hoje isso no dia de ontem tá ok isso no domingo é então assim vamos ter um pouco de calma mas o caminho né a tendência mostra que Vitor Pereira deve ser o treinador do Corinthians treinador já rodado jovem mas apesar de jovem já rodado já com 20 anos aí de mercado são apenas 53 anos creio que vem pra fazer um bom trabalho e o que eu mais gostei da vontade da busca pelo gol e toda vez que você busca muito o gol você busca a vitória e toda vez que você busca vitórias você vai atrás de títulos e é o que o Corinthians quer neste momento então fiel a Tati tem mais informações caso chegue algo assim muito bombástico muito importante voltamos correndo aqui pra trazer pra vocês eu tô de perto acompanhando mas olha tá perto hein por detalhes Vitor Pereira treinador do Corinthians tá ok tá por detalhes mas como eu disse detalhes que são importantes então tá ok por isso eu não cravo neste momento ainda o nome mas eu acredito muito nas pessoas passando informação e o empre e a pessoa que passou a informação bate confirmando que ele vai ser o treinador e o empresário de um jogador que está no elenco do Corinthians também confirma essa afirmação falando que vai ser ele então vamos aguardar mas a diretora do Corinthians é uma montanha de emoções custa né é mas é isso faltam detalhes e os detalhes pelo que eu entendi é a comissão técnica vamos aguardar a tarde tem mais vai Corinthians e se inscreva no canal tchau